TV Indaiatuba apresenta Sertanejo Bom Demais Oferecimento Chapéus pra Lana O chapéu de respeito Começando agora mais um Sertanejo Bom Demais Aqui pela TV Indaiatuba E eu sou Silviane Soares Nossa atração de hoje Vem lá de Campinas Tá há vários anos Há mais de 10 anos na estrada É fã do Cristiano Araújo E tá fazendo o maior sucesso Aqui na região Tô falando sabe de quem? Henrique Menezes Vem conhecer um pouquinho mais Estamos aqui hoje com o cantor Henrique Menezes Lá de Campinas Olá amigos Seja muito bem vindo Aqui ao nosso programa Sertanejo Bom Demais Prazer estar aqui com vocês Pela primeira vez no Sertanejo Bom Demais Isso aí E um grande abraço Pra todos os amigos da nossa querida Indaiatuba Essa cidade maravilhosa Já conhecia a cidade? Já conhecia Gosto muito daqui É uma cidade incrível Ai que gostoso E você lá de Campinas então Nascido em Campinas? Na verdade Eu sou nascido em Minas Gerais E criado em Campinas É conterrâneo De onde você é? Eu sou do norte de Minas Eu sou de uma cidade chamada Salinas A capital mundial da cachaça Todo bom setanejo é um pouquinho cachaceiro Então você já nasceu na fonte ali Já nasci na fonte Já nasci já com a inspiração Com a raiz já desde pequenininho Opa Peraí Esse aí já veio da roça ali Já do pezinho da raiz Então vai ser setanejo Que legal E você veio pra Campinas com quantos anos? Eu vim pra Campinas com dois anos de idade Mas assim Essa raiz nunca deixou A essência Como falam Quem tem essa essência Acaba ficando com ela pro resto da vida E nunca perde E na música assim Você entrou nela em quanto tempo? Olha na música sertaneja Na verdade assim Eu entrei na música com 12 anos de idade Por influências de amigos Mas a gente tocava outros estilos musicais Mas assim A raiz sertaneja sempre batia um pouquinho mais forte Dentro do coração Até que em 2013 eu resolvi Seguir essa carreira Tive algumas formações de duplas E foi quando eu resolvi seguir em carreira solo E estamos aí pelas estradas do Brasil Rodeios, festas, quermestes Aonde chama a gente vai Que coisa boa Em carreira solo então você está há quanto tempo? Em carreira solo eu estou desde 2018 2018 Então já está com uma estradinha boa aí também Se Deus quiser Tomara que essa estrada seja Muito, muito, muito longa aí Porque a gente ama isso Pois será, e será Quando a gente faz com amor Com certeza Quando você faz com amor não é trabalho Se torna uma diversão Você faz aquilo porque você gosta Realmente acaba Se tornando prazeroso Levar alegria para as pessoas Através da nossa cultura Ah, com certeza Com certeza E o sertanejo, né? Quanta coisa boa o sertanejo traz pra gente Bom demais Bom demais A gente tem aí Uma escola muito extensa no sertanejo Aí dos anos 70, 80 pra cá Então a gente tem muitas referências A gente tem muita gente Em quem se espelhar nesse meio Graças a Deus Quem você gosta de ouvir assim? O que toca no teu carro? Olha, assim Quem me conhece sabe Que eu sou muito, muito fã Do Cristiano Araújo Era um grande sonho Conhecer ele E eu procuro levar um pouco Do que ele deixou na música Assim Em toda festa que eu vou Em todo rodeio que eu vou E em livezinha Nas redes sociais A galera sempre pede Toca Cristiano Araújo Inclusive uma vez Eu fui fazer um rodeio Na cidade de Socorro Recebi um vídeo Do Felipe Araújo Do irmão dele Eu fiquei muito feliz Pra mim aquele dia Foi o melhor dia da minha vida Ah, que gostoso Muito bacana Que delícia Vamos fazer uma música então Do Cristiano Araújo? Pode ser? Pode ser, pode ser Vamos lá Então vamos de música 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 Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda Sertaneja Que o DJ tocou Pra piorar Era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É Eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bem bato fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda Sertaneja Que o DJ tocou Pra piorar Era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É Eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bem bato fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar É que eu também passei É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bem bato fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Chorando Querendo me amar Chorando Querendo me amar E aí, tá gostando do programa? Então aproveita Segue a TV Indaiatuba No Instagram E fique por dentro De tudo que tá rolando E agora a gente vai conhecer Um pouco mais Aqui do Henrique Menezes Me conta uma coisa Quem é o Henrique Fora do palco? Olha, o Henrique Fora do palco É aquele cara Que gosta de brincar Gosta de fazer piada Gosta de estar com os amigos E quando não tá fazendo isso Tá sempre com o violão Debaixo do braço O Henrique então Fora do palco Ou o Henrique no palco? O Henrique fora do palco É o mesmo Henrique Dentro do palco Porque já aconteceu Situações engraçadas Por exemplo Deu ir em churrasco Na casa de amigos E chegasse aí o violão E o amigo falar Poxa, você não trouxe o violão? Eu falei, não trouxe Ele falou, pode voltar pra casa E buscar Sem o violão aqui Você não entra Então acaba se tornando Um pedaço do corpo Uma extensão do braço Ah, e quando a gente faz O que ama É sempre prazeroso Nossa, é prazeroso demais E eu sou apaixonado Por música Desde muito cedo Eu tenho influência Em casa também Dos meus quatro irmãos Mais velhos Que cantam muito bem E quando eu era pequeno Eu nunca fui uma criança Que gostou muito de bola De bicicleta De pipa Essas coisas Mas se eu escutasse O som de uma viola Ou de um violão Já dava aquele arrepiozinho Assim no coração Aquele calorzinho a mais Ai, que gostoso E os seus irmãos Trabalham com música também? Não Eu falo que infelizmente Eles não trabalham com música Porque eu costumo dizer muito Para as pessoas que cantam Que dupla sertaneja Geralmente quando é composta Por irmãos Já tem uma qualidade Da genética A voz casa muito E eu tenho irmãos Assim que cantam comigo Às vezes em finais de semana Em casa Que é aquele irmão Que eu falo assim Nossa, daria certinho Para formar uma dupla comigo Mas infelizmente Eles não seguiram por esse caminho Cantam mais por hobby mesmo Mas acabaram me influenciando A continuar cantando Plantaram a sementinha Plantaram a sementinha Eu falei Eu vou deixar Vou cultivar Vou continuar A raiz E eles Te ajudam ali No final de semana A qualidade do churrasco Ali só aumenta Com certeza Mais por conta deles Do que por minha conta Porque eu sou muito fã deles também Não só por serem meus irmãos Mas eu aprendi muita coisa com eles Apesar de não seguirem Esse caminho Nessa carreira sertaneja Mas sempre tem alguém Para ensinar alguma coisa de bom Para a gente nessa vida Com certeza Com certeza E acho que em família O negócio acaba fluindo Leve Então parece que a harmonia de voz Tudo vai saindo de uma maneira Tão espontânea Com toda certeza É um casamento assim Tão perfeito Alguns irmãos assim Que cantam juntos Que tem dupla E música sertaneja Quando você tem dupla É praticamente um casamento Porque você passa mais tempo Na estrada Com o seu parceiro musical Do que com a sua família Então Por que não aprender Com quem já é da família Já para deixar a sementinha Ali dentro da gente É isso aí E como que estão os projetos Agora para 2021 Vem coisa nova por aí Olha A gente está planejando sim Tentar juntar Uma galera aí Um grupo de amigos E fazer a gravação De um DVD independente Era um projeto para 2020 Mas infelizmente Com essa situação Da pandemia mundial Atrapalhou um pouco Mas graças a Deus No ano passado A gente conseguiu Realizar algumas ações voluntárias A gente fez lives Comunitárias Para poder arrecadar doações Eu acho que o artista Ele tem que devolver Para o público Tudo aquilo que o público dá E a gente através de lives A gente conseguiu arrecadar ações E fazer doações Para famílias Que estavam em situação De necessidade E eu costumo dizer sempre Para o pessoal Isso não é o Henrique Que está fazendo É o público Que está fazendo Na verdade Porque as pessoas ajudaram Então o meu agradecimento É as pessoas Que fizeram isso Eu não estou aqui Para mérito nenhum Não mereço nada É tudo pela glória de Deus É ele que nos permite Fazer tudo Então eu acho que a gente Tem que devolver para as pessoas Aquilo que eles dão para a gente Que é a alegria Que eles nos levam Quando vão aos nossos shows Compram ingresso Pedem nossas músicas Assistem nossos vídeos As nossas lives É o mais do que correto Fazer isso Então está vindo um DVD aí Se Deus quiser Vamos torcer Para dar tudo certo Que legal Então você é em casa Já acompanha Então as redes sociais A gente está deixando Todas as suas redes aqui Que rede você mais trabalha hoje? Que tem bastante conteúdo Para a galera ficar ligadinha ali? Olha, por incrível que pareça A galera fala Olha, faz canal no YouTube Investe no YouTube Mas para mim Um canal que sempre foi Muito forte Sempre me deu muitas portas Inclusive participações Em programas de TV Participações Por exemplo Em 2016 A gente fez uma homenagem Para a Vanessa Camargo No quadro O Canjica Show Do Legendários da Record Olha E através do Instagram O Instagram sempre me abriu Muitas portas Para poder participar De programas de TV Igual o Setanejo Bom Demais Que eu conheci pelo Instagram Achamos ele Segue lá galera Canal muito bacana Top Eu curto todas as entrevistas Todos os vídeos Que eles postam lá Eu estou curtindo Mas o Instagram Me deu assim Muitas portas Para vários locais Shows Rodeios Aberturas Festas Enfim É um canal muito bom Pelo menos para mim Ah que legal Então fica ligadinho aí No Instagram Do Henrique Menezes Para você não perder Nenhuma novidade Está por dentro de tudo Que está rolando E segue o Setanejo Bom Demais Também Está top lá Opa Obrigada E desses shows aí Um pouquinho Que você já pôde contar Participação em programas Qual foi o que mais Marcou sua carreira Um show inesquecível Que você me fez Olha Um show inesquecível Foi esse que eu comentei Na cidade de Socorro Que foi o encerramento Do show da Nayara Zevedo E o show dela Estava bem lotado Eu imaginei assim Ah acho que não vai ter Tantas pessoas no meu palco Porque era um palco secundário E tinham aproximadamente 10, 12 mil pessoas E aquele dia foi marcante Para mim Além de ter um público Muito bom Ter aquele calor humano Do público Logo após o show Como eu falei Eu recebi esse vídeo Do Felipe Araújo Então para mim Aquela noite foi Foi marcante Não só pelo público Mas por receber esse presente Esse carinho De uma pessoa Que você admira Que você gosta Que você é fã também Ficou marcado assim Para mim Na minha carreira musical Como um dos shows Mais especiais Que eu já fiz Que gostoso Então galera de Socorro Que estiver assistindo Se você estava nesse show Se você conheceu Lá o Henrique Deixe seu comentário Aqui também Socorro Rodeio Festival 2018 Quem estava lá No palco secundário E eu que estava cantando Lá com vocês galera Hora de matar a saudade Isso aí E vamos mais de música então Simbora lá Vamos lá Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Um descuido Um deslize Do meu coração Te magoei Fiz exatamente O que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se Te deixo ir Mas eu vou lutar De procurar Tentar Me redimir De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me enviar Eu me vi ali sentado Feito bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios D'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu E eu não sei mais O que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor De Deus Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se Te deixo ir Mas eu vou lutar De procurar Tentar Me redimir De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me estendeu a mão E com os olhos cheios D'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu E eu não sei mais O que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor De Deus Pessoal Quer acompanhar Toda a programação Da TV em Dayatuba 24 horas por dia É muito fácil Acesse o site tvendayatuba.com.br E de volta aqui Com Henrique Menezes Lá da cidade de Campinas Me conta Os shows que você tem feito Agora Nesse ano de 2020 Foi um ano pesado Para todo mundo Foi um ano difícil De trabalhar Você conseguiu Levar sua música Você comentou Sobre as lives Que foram feitas Como que você conseguiu Trabalhar nesse tempo É, olha 2020 realmente Foi um ano Bem difícil Para todo o setor artístico Porque é toda uma engrenagem Que roda por detrás disso Então não é só o cantor Tem o hold Tem o assistente de palco O iluminador Então é toda uma empresa Que emprega várias pessoas E são muitas famílias envolvidas O ano foi bem difícil A gente conseguiu Fazer poucas apresentações Mas a gente buscou muito Os canais virtuais Para poder Continuar levando alegria Para as pessoas Levar a mensagem da música E graças a Deus Artistas famosos Como Gustavo Lima Entre outros Que deram pontapé inicial Para isso A gente conseguiu também Poder ajudar Algumas pessoas Nessa situação difícil Que a pandemia Deixou todo mundo Então assim A gente conseguiu Fazer poucas apresentações Mas conseguimos Nos manter Da forma que foi possível Tomando todo o cuidado Porque infelizmente Não foi um ano Fácil para ninguém Bem difícil É, foi muito difícil E assim Na região Você mora em Campinas Quais as cidades Que você mais Faz show Aqui na região Olha, eu faço Um ano bom Um 2019 Para o Henrique Menezes Como foi aí Sua agenda Como foi 2019 foi um ano Maravilhoso Em questão de show A gente faz bastante show Eu costumo falar A gente Porque eu falo Da equipe toda Dos meus músicos A galera que me acompanha Então nunca é só O Henrique Menezes É a família toda Mas Campinas Paulínia Que é uma cidade vizinha As cidades próximas Mojimirim Jaguariuna Mas eu tenho um grande sonho De cantar aqui Opa Indaiatuba você nunca fez Aqui então Indaiatuba eu nunca fiz Então Aí se Já vamos deixar o convite Aqui então Aproveita aí A gente vem Com todo o prazer do mundo Eu gosto muito Dessa cidade Uma cidade Acolhedora Maravilhosa Eu tenho muitos amigos Inclusive familiares Aqui também E eu tenho Muita vontade De cantar aqui Indaiatuba também Olha Então Contratante de Indaiatuba Fica ligadinho Tenho mais uma linda voz Aqui para Para o seu repertório Para a sua noite Você tem família Aqui em Indaiatuba então? Tenho familiares Aqui em Indaiatuba Tenho Tenho algumas primas Tenho amigos Muita gente A gente não sabe O Henrique Menezes Fala um pouco de Libras também Então eu tenho alguns amigos Da comunidade suda Aqui de Indaiatuba Olha que legal Então Sempre que eu posso Eu venho para cá Visitar os parentes E rever os amigos também Que legal Me conta um pouquinho Das Libras então Eu Eu comecei Como surgiu É Foi através De um trabalho Antes de ser cantor Que eu acabei fazendo Amizade com Uma pessoa que era suda E Vai aumentando o leque De amigos E você vê que é um mundo Completamente diferente Mas são Pessoas extremamente Capazes Inteligentes Olha São São pessoas incríveis Eu tenho Amigos da comunidade suda Que eu posso falar para vocês Eu tiro o chapéu Pela capacidade Que essas pessoas têm E eles não Ficam atrás de ninguém Em questão de nada Qualquer coisa Que você imaginar Eles conseguem fazer Faculdade Tirar habilitação E eu Realmente Eu fiquei assim Espantado De ver As vezes Eu me olhava E me sentia incapaz Eu falava Nossa Que bacana E as vezes Eles fazem coisas Que eu Não me achava Capaz de fazer E eles Me ensinam Que eu sou capaz De fazer E foi aumentando O leque de amizades E de uma amizade Surgiu outra Surgiu outra E foi surgindo outra E eu tenho Amigos assim Da comunidade surda Que eu levo até hoje E tenho contato com eles Até hoje Graças a Deus Que legal E com isso Você aprendeu E se comunica E ajuda todo mundo Também Entrei no mundo deles Para que eles pudessem Entrar um pouco No meu também Ai que gostoso Todo trabalho social Que a gente faz Tudo que a gente faz Pensando em ajudar O próximo E até mesmo conhecendo Como você falou As vezes a gente Não conhece Aquele mundo Então você fica Um pouco de receio Do que é capaz E tudo mais E quanto mais você conhece Mais você admira Mais tem curiosidade De entrar E é É sensacional Porque A gente olha as vezes Para esse mundo A gente vê tantas coisas E não imagina Que as vezes Do seu lado Na sua rua mesmo Pode ter uma pessoa Com a capacidade Um talento tão incrível Ou um músico Ou um artista Ou um pintor Ou em qualquer área Que a pessoa atue Ou trabalhe Pode surgir dali Uma amizade Que você leve Para a vida toda Não tem nada melhor Nesse mundo Do que fazer bons amigos Não é verdade? Com certeza O crescimento da gente A gente cresce muito mais Aprende muito mais Um grande professor Me disse uma vez Que conhecimento É algo que nunca Ocupa espaço E é o maior legado Que o homem pode deixar Na terra Com certeza Com certeza E vamos de música então? Sim, bora lá Vamos lá Você me dá um beijo E pede para esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando O seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Pergunto também Você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de chango Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando O seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Pergunto também Com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de chango Amor com cheiro de chango E esse amor molhado E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de chango De chango De chango De chango A sua disponibilidade Foi um prazer enorme Te conhecer Conhecer a sua música O pessoal de casa Tenho certeza que gostou muito E que vai continuar te seguindo Vai continuar acompanhando A sua carreira Acompanhando a sua música Tudo que você leva E eu que agradeço O convite dos amigos aqui Da Silviane Do Setanejo Bom Demais Da TV Indaiatuba Essa cidade maravilhosa A todos vocês Telespectadores E pessoas que seguem Os canais Aqui do Setanejo Bom Demais Agradeço E fico à disposição Pra mais convites E a gente vem Com todo o prazer do mundo Adorei participar Nossa, aqui vai estar Sempre de portas abertas Então Se estiver passando Aqui por Indaiatuba Já corre aqui Pra TV Indaiatuba Maravilha Pode deixar que a gente Vem sim Com todo o prazer Vamos fazer uma música Agora pra encerrar Vamos fazer um modão junto Eita modão Não pode faltar o modão Não pode Simbora fazer aquele modão Pra vocês Vamos lá Quando olho na parede Vejo o seu valor Nas balas, nas balas Eu gosto muito sem fim Sento na cama E fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita E se apossa de mim Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio Mande um alívio A esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por enfadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio A esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por enfadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por enfadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Eu lhe agradeço Legenda Adriana Zanotto